Quando você sai, você está lá na sua sala, você resolve tomar um banho, você não vai ver assim, eu vou ali no banheiro e vou abrir o registro e vamos ver o que dá, se vai sair água ou se não vai sair. Não, você nem questiona, você pega lá e abre. Porque você tem a total certeza que abre o registro e vai sair água, não é verdade? Você não duvida, você não duvida para isso. Se a gente chegasse nesse nível, imagine como é que seria, né? De duvidar tanto assim. Mas para as outras coisas a gente duvida, porque a gente não... A gente entende, vê os experimentos, mas até às vezes no UV, onde tem um contato com uma palestra e tal, a gente fica cheio daquele sentimento bom e tal, mas parou ali e parece que as coisas passaram. Então, parece até que naquele momento você conseguiu até cocriar alguma coisa, mas depois volta ao seu estado normal. É como se tivesse uma... É como se tivesse uma... Como é que eu posso dizer? Uma auto-sabotagem, um enxugar gelo, né? Que você vai e aí depois você volta. E você nunca consegue manter um padrão em um estado realmente de cocriação pleno, de entendimento pleno. O que... Por que que isso... Por que que isso acontece? Aí, pessoal, isso é um insight que eu tive, isso aí não é baseado em nada que eu li, em nada... Isso que eu estou compartilhando com vocês é uma experiência particular, uma experiência na prática, tá? Eu estou compartilhando uma experiência minha, uma experiência individual, de uma pessoa que é igual a vocês, que pesquisaram, estudaram também, de ressonância, já foi ressonante no professor L, evoluiu muito, os mesmos problemas que acontecem com muita gente, acontecem comigo. De repente, essas coisas que aconteceram comigo, apesar de ter tido saltos e saltos, também pode estar acontecendo com você. E eu refleti e tive três padrões aí que eu acho que é o que determina. A primeira coisa fundamental é o seguinte, vocês já sentiram a centelha divina na vida de vocês? Vocês já sentiram o Deus, o Criador dentro de vocês? Eu acho que esse aí é o passo fundamental, é o passo fundamental. Quando eu tive o contato verdadeiro com o Criador, eu sentir o Criador dentro de mim, quando eu tive essa experiência, é quando eu realmente entendi. Enquanto você escutar falar sobre, o seu resultado vai ser muito pífio. Quando você entender realmente, sentir o Criador dentro de você, que é uma coisa que não dá nem para poder falar em palavras, você realmente tem que ter a experiência com o todo, aí você vai ter uma compreensão melhor. E aí, pessoal, eu vou fazer uma analogia para todos aqui entenderem. Se eu conheço, eu conheço uma pessoa, vou dar um nome aqui qualquer, só para a nossa historinha. Eu conheço aqui a Maria. Eu sou amigo da Maria. A Maria fala assim, ô Thiago, eu tenho um amigo que é muito interessante, é inteligente e tal, o nome dele é Carlos, eu acho que você ia gostar muito dele e tal. Preste atenção na analogia que eu estou falando, que isso aqui, eu gosto dessas histórias, essas metáforas, que é bom para poder esclarecer. Faz parte também da minha didática em querer passar aquilo que eu quero transmitir para vocês, para fazer de vocês refletirem a respeito desse assunto. Aí, vamos supor, eu conheço a Maria e a Maria fala, ô, o Carlos é muito inteligente e tal. Aí, eu fico com aquilo na cabeça, pô, legal, amigo da Maria, o Carlos e tal. Aí, olha só, aí, imagine que eu fico, toda vez que eu encontro a Maria, eu fico muito feliz, porque toda vez a Maria vem falar sobre o Carlos. Só que eu nunca vi o Carlos, nem falei com ele, nem senti ele, fazendo analogia. E aí, eu fico, mas quando a Maria sai de perto de mim, eu vou fazer mais a fazer, eu esqueço. Mas toda vez que eu tenho um contato com ela, por ela me falar sobre, eu pareço que fico aivado daquela energia. Então, esse contato que a Maria está falando, falando sobre, a gente pode tirar duas principais ferramentas, assim, dentre outras. Uma delas são os vídeos, e os livros, e as frequências, e a própria Bíblia também, e vários outros textos, que toda vez que a gente tem um contato ali, a gente fica aivado daquela energia. Saiu fora, a gente para de sentir, porque a gente está escutando falar sobre, né? E aí, só quando a Maria está perto falando, que a gente fica daquela... Quando ela está fora, a gente deixa cair aquilo lá. Mas olha só que bacana. E aí, e aí, a gente... Bom, por exemplo, toda vez que eu escuto falar sobre, eu fico nesse estado feliz, então, eu quero ter mais disso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar técnicas. Qual é a minha técnica? Eu vou ligar mais vezes para a Maria para combinar, para ouvir mais dias lá, para poder escutar falar aquilo. Eu começo a criar intermediários, muletas. Então, essas muletas que ajudam a gente a ter o contato com o Carlos, mesmo que seja pela Maria falando, são as frequências, as técnicas que vocês aprendem, as palestras, né? Só que, olha só, o dia que você conhecer o Carlos, tiver o contato direto com ele, nada faz mais sentido. Para que você vai utilizar frequência? Para que você vai utilizar livros? Olha, tem esse livro aqui que fala sobre o Carlos. Eu falei, não preciso, Maria. Me desculpe, mas eu já conheço o Carlos direto. Você está entendendo? Então, quando você, essas ferramentas que a gente tem, gente, não estou falando que elas são desnecessárias. Aliás, ela é bênção do próprio Criador para nossos dias. Elas são importantíssimas. eu mesmo as utilizo. Não é disso que eu estou falando. Não me interprete mal. Eu estou fazendo analogia para tentar transmitir aquilo que eu sinto. Às vezes, não sei se eu estou conseguindo transmitir, entendeu? Porque eu também tenho minhas limitações de transmitir. Eu estou me esforçando o máximo para poder transmitir aquilo que eu sinto, né? Então, quando você tem um contato direto, todas as outras coisas ficam em segundo plano. Por isso, toda vez que eu lembro disso, eu me lembro que o Salvador, Jesus Cristo, uma vez, quando ele estava lá, e teve um monte de gente acusando, ah, você tem demônio. Foi quando ele falou assim, antes de Moisés existir, eu sou. Lembra que ele falou isso? E as pessoas estavam criticando ele. Foi até nessa passagem que ele falou, vós são os deuses, né? Por acaso, esqueceu que vós são os deuses, né? Essa passagem é fantástica, né? Dá para você tirar muita coisa dali. Mas uma de várias que você pode tirar dali, é que ele fala assim, vocês ficam lendo as escrituras, mas você não vem até mim para saber como é. As escrituras falam sobre, só testificam de mim, só falam sobre mim. Tenham contato direto. E é isso, é que eu convido vocês. Tente, pessoal, sentir o todo dentro de vocês. Tente sentir. A cinteira divina, o co-criador, seja o nome que vocês der, Deus, não importa. O nome, nesse contexto que a gente está explicando aqui, no contexto que a gente está explicando, é irrelevante. Entendeu? O criador é um só. Entendeu? Tente sentir. O dia que vocês sentirem, todas as outras coisas serão secundárias. Entendeu? Porque você já tem o contato direto com o todo, né? Você sente o todo dentro de você. Entendeu? O todo é todo o amor. É tudo. Você pode ter o que você quiser. Você pode construir o que você quiser dentro da sua vida. E isso não é negar a realidade que tem a ver com o consciente coletivo, não. Isso é sentir o todo dentro de você. É muito diferente. Entendeu? Então, o dia que eu senti o todo dentro de mim, tudo mais passou a ser secundário. E aí, pessoal? Aí é que entram as ferramentas. A frequência, a ressonância. Entendeu? Eu não quis dizer com isso que é desnecessário, que não serve para nada. Pode abandonar tudo. Não. Se você tiver um alto nível de evolução, até tudo bem. Mas o primeiro tem que ser o contato direto. Você tem que conhecer o todo dentro de você. Depois que você passa por esse processo, aí você, pessoal, fica 100% em contato com ele. E aí vai a questão do treinamento que eu estou falando para vocês. Como é que eu faço na minha vida, no meu dia a dia? E eu queria compartilhar essa experiência prática que eu tenho com vocês. Compartilhar a minha vida particular com vocês. Como é que eu faço no meu dia a dia? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Onde está preocupado com os seus pensamentos do seu dia a dia? É sinal que você nem iniciou a começar a usar a ferramenta da mecânica quântica da sua vida. Você ainda está em outro passo ainda. Você pode começar isso para ontem. Mas eu tentava controlar os pensamentos no dia a dia e sugiro que você tente fazer isso. Porque ninguém ensinou. Porque é muito fácil você deixar a sua mente devagar. E as regras do jogo desse universo é a entropia mesmo. É as coisas irem para baixo. É a regra do universo. Para você ir para a sintropia, para a evolução, você tem que tomar as regras. Tem que fazer força, tem que somar energia. E quem te dá essa energia? O próprio todo. Então, no seu dia a dia, primeiramente, tente controlar os seus pensamentos. Para que toda vez que vier pensamento negativo, você fala cancela, cancela, cancela. Ou troque por positivo. E o tempo todo, tente criar a realidade da forma como você quer. Você vai sair, você vai sair, por exemplo, no centro da cidade para resolver um problema? Agradece ao Criador por ter te levado e trazido com segurança. Mesmo antes de você ter saído de casa. Porque a regra é assim. Criando que receberam, receberão. Não é pedir para vir no futuro. É agradecer de já ter recebido. Mesmo antes de ter recebido. Ele ensinou como é que é. Então, vamos seguir o que ele ensinou lá. Então, já agradece. E, no meio do caminhar, se vier pensamento negativo, você cancela. Fala cancela, como se fosse um botão que você apertasse cancela. e troca por positivos. Começa a agradecer. Começa a mandar e mexer as boas, né? De amor. Entendeu? E mesmo que a realidade, às vezes, não seja. Até mesmo... Nossa! Jesus é um verdadeiro ensinamento. É um manual. Ele falava assim. Que recompensa tem em você amar as pessoas que os amam? Que recompensa tem? Nenhuma! Amar quem te ama? É muito fácil. Quero ver você amar e mandar amor para quem te odeia ou quem te faz mal. Entendeu? Ele falava isso. E ele está certo. Então, mesmo que a realidade seja ao contrário, é inevitável que você mande... Eu não estou dizendo isso, pessoal. Que você não tenha momentos de estresse, de raiva. Isso é normal. Até o Salvador teve lá contra os vindirões do templo, né? Isso é normal. Até essa passagem, eu acho que ficou ali, para mostrar para a gente que nós somos carne. Nessa realidade aqui, isso existe. mas é um período, é um pedaço, é um momento e aquele momento acabou. Então, isso, tudo bem. Mas no seu dia a dia, no padrão, é inevitável você ter que estar mandando amor. Porque senão, pessoal, não tem como cocriar aquilo que vocês querem. Isso é impossível. Entendeu? Então, começa a mudar o sistema de pensamento, principalmente, controlar. Depois, pessoal, vem o segundo estágio. que é esse o segundo estágio que realmente, que realmente cria a sua realidade, que é o sentir. Vocês têm que começar a tentar sentir. Lembra quando eu fiz a live aqui a respeito do limão? Lembra? Que eu falei do limão e todo mundo começou a salivar? Então, esse é o sentir. Aquela live que eu fiz do limão, que eu mandei todo mundo fechar os olhos e tal, e várias pessoas conseguiram sentir até o gosto do limão, né? Ah, Tiago, mas aquilo é sugestionado. Sim, mas o sentimento que você tem de cocriação dentro de você é uma auto-sugestão. Lembra até que se você, se você, tudo, pessoal, todo o teu corpo responde ao seu comando. Se você, por exemplo, recebeu uma notícia ruim, ruim, perdão, ruim, não importa o que acontecer, você vai começar a se sentir mal, vai, de repente, aumentar a tua pressão, você vai começar a se sentir tristeza. Só que, do ponto de vista fisiológico, nada aconteceu. Você não aplicou essas substâncias para você ficar triste, para você ficar estressado ou com uma pressão alta ou nervoso, não. Isso está acontecendo por quê? Porque você recebeu uma informação e agora você, o teu cérebro, está auto-sugestionando e mandando comandos para liberar essas substâncias, entendeu? Que vão te deixar assim. Você está em um estado de apuro, você começa a liberar adrenalina. Isso é tudo auto-sugestão. Então, o sentimento de cocriação, o sentimento de o criador, de você criar a realidade dentro da sua vida, tem que ser pela auto-sugestão, pelo seu pensamento. Pessoal, esse assunto, esse assunto, ele não é simples, ele acaba sendo um pouquinho incompleto. Porque há casos que você vai cocriar uma coisa e a realidade não vai vir de acordo com o que você pensa, entendeu? porque existem vários outros fatores. A cocriação, pessoal, e a emanação de amor, ela tem um tecido de várias possibilidades. Quando você está com alta frequência e você cocria de maneira certa, que é o creme que receberam e receberão, lembra? Você faz a regrinha certinha e você sente e você pensa. Você está emandando uma frequência que no universo de possibilidades, que tem várias possibilidades, vai aumentar a possibilidade de aquilo acontecer na sua vida. mas quem determina se aquilo vai acontecer ou não, ainda assim, é a matriz divina. Então, há a possibilidade de aquilo não acontecer. Existe essa possibilidade por vários outros fatores. Mas mesmo assim, mas mesmo assim, qual é o treinamento que você deve ter diariamente? E aí vai o tema da live aqui. É controlar os teus pensamentos e controlar principalmente o que você sente. A primeira vez que você tentar isso, provavelmente você vai ficar frustrado. Porque aí, de manhã, eu comecei a controlar essas sensações e pensamentos, mas logo depois, cinco minutos depois, eu esqueci. Se você tentou uma vez só, já está bom. No dia seguinte, você vai tentar dois pensamentos. Sabe, pessoal, as coisas são simples, são leves. É quando a gente fala uma coisa, a pessoa faz do 8 a 80. Pensa que amanhã tem que estar tudo resolvido. Não. Faça uma coisa palatinamente, cronologicamente, entendendo, se respeitando a você mesmo. Primeiramente, é você se respeitar e se perdoar a você mesmo. Se você não conseguir, tá bom, me perdoe, eu sou ser humano, eu erro. Pronto, acabou, de bola pra frente. Ter esse sentimento de autoconflito também é ruim. A gente poderia conversar aqui sobre as possibilidades que podem fazer a cocriação não acontecer, que tem a ver com o consciente coletivo. Outros também são cocriadores, você tem que levar isso em consideração. tem que levar em consideração a matriz divina e outra coisa, o universo, o universo, ele vai encontrar o melhor caminho pra você e, às vezes, o melhor caminho dele não é o que você tá pensando que seja. Por exemplo, você cocriou que você quer o carro tal, tá? E você quer que o carro tal venha assim, vamos, sei lá, se for um exemplo, eu tô no trabalho aqui, vai ter uma promoção, eu vou começar a ganhar dinheiro, eu vou guardar o dinheiro pra poder... Isso é o que você tá pensando. Só que o universo, sabe o que o universo tá pensando? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele desempregado porque ele tem um potencial absurdo pra empreender. Entendeu? Vou deixar ele desempregado porque aí ele vai ter que aprender a empreender e assim ele vai conseguir o dinheiro que ele quer e ele vai se tornar um milionário e vai comprar o carro que ele quer e tudo o que ele quiser. Tá vendo como é que as coisas funcionam? E aí, às vezes, eu não tenho tempo a pedir a ressonância e, às vezes, as coisas melhoraram, as coisas pioraram. Às vezes, a solução, pessoal, é amarga e você não tá livre de catarse. Às vezes, pra você ter uma melhora, tem que ter uma leve piora. E é uma situação de desconforto mesmo. Entendeu? É uma situação fora da zona de conforto. As pessoas que são iluminadas, que já tem um alto nível de evolução, tá? A zona de desconforto é a zona de conforto deles, vocês estão me entendendo? Então, às vezes, tem um remédio amargo, tem uma catarse mesmo que você quer passar. Agora, nem todo mundo, nem todo mundo quer passar por essa catarse, quer passar por essa evolução. Todo mundo, até Jesus Cristo passou por essa catarse, porque ele se fez homem. Vocês sabiam, pessoal, que o João Batista, aquela questão de colocar as pessoas, e agora eu tô vendo o horário, não posso me estendiar, vou ter que finalizar a live. infelizmente, tem tanta coisa bacana poder falar com vocês. Sabia que o João Batista, pessoal, quando eu colocava, assim, eu tô citando muito o livro da Bíblia, até, pessoal, porque é muito conhecido e tem muitas verdades ali bacanas que dá pra incorporar o nosso estudo aqui da mecânica quântica, não é o nosso dia a dia, né? mas independente de qual a sua ideologia teológica, tá? Não importa, entendeu? Existe só o Criador, o Universo, a mecânica quântica, né? Ou a matriz divina, entendeu? Não importa, atende a todos, né? Mas, enfim, para não desviar o assunto, João Batista, ele pegava ali as pessoas e colocava debaixo d'água. Só que não era uma coisa simples, molhava a cabeça, não. João Batista, ele deixava ali debaixo d'água e a pessoa chegava quase perto da morte, a pessoa ficava sem inspiração, ela estava naquele estado de desmaio, próxima a morrer e o João Batista sabia o tempo certo e a pessoa emergia naquele momento. Por quê? Com o corpo ficando fraco, o espírito dele fortalecia, ele tinha uma visão de como era o outro lado e as pessoas, agora, por ter aquela experiência direto, era um remédio amargo. É verdade. Por ter aquele contato direto com o outro lado, a pessoa, caramba, é assim, as pessoas saiam dali totalmente transformadas. Jesus passou por isso. Passou pelo mesmo processo. Não foi aquela, como mostra no filme, só jogar uma água, não. Ele também passou pelo mesmo processo. Ele teve, ali foi quando ele começou a fazer os verdadeiros, os maiores milagres, quando ele saiu todo cheio de glória e de energia dali. porque ele teve o contato. Então, trazendo essa analogia que eu lhe trouxe agora para o nosso giro, às vezes, o objetivo que a gente quer, o que a gente quer alcançar, tem que passar para uma catástrofe. Às vezes, o remédio vai amargo. E aí, cabe cada pessoa a pagar o preço. Se está disposto, realmente, a se livrar dessas crianças, de tudo isso, para poder alcançar o patamar maior. Entendeu? Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. infelizmente, eu vou ter que finalizar a live. Já são oito e pouco, começo e tarde. Deixa eu agradecer aqui, agradecer a presença da Thais, do Rodolfo, da Renata, da Érica, da Elia Xavier, da Deolinda, da Kátia Ferreira, do Paulo Sérgio, Tomi Giromuro, meu amigo aqui também. Muito obrigado. A Edmara Gonçalves, muito obrigado, Edmara, pela presença. A Yara, também, muito gente boa também, presente aqui, gratidão. Só tem amigo aqui, só tem amigo, a Thaélia aqui também, o Tomi Giromuro, Carla Pérez, muito bacana. Márcia Cardoso, também, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Quem não conhece, pessoal, tem um canal onde eu falo só sobre saúde, o nome do canal chama-se Badu Modular, se não me engano, acho que eu deixei o link aqui embaixo. quem quiser se tornar assinante também, participar do grupo do WhatsApp, onde eu estou ali presente, tirando dúvidas, o link está aqui embaixo também para se tornar, fazer parte do grupo. O Jesse Make também está aqui, Serginho Santos também está aqui, muito obrigado, meu amigo. O Jesse Make perguntou, Tiago, emprego, como conseguir, Tiago, emprego, como conseguir usar suas ferramentas? Você tem algum vídeo sobre isso? Infelizmente, eu não tenho muito tempo para poder avançar aqui, mas tem vários vídeos aqui no canal ensinando a utilizar as frequências, principalmente a frequência do cobre, tá bom? E quem fez a questão da frequência do cobre, até hoje, eu envio um conjunto de instruções. Ali está a técnica da carta, como você faz para escrever, o horário que você vai utilizar, enfim. E ali você pode fazer os pedidos que você quer, se esse é o teu desejo de procurar o emprego, exatamente isso que você quer, porque você tem que escolher aquilo que você quer, não aquilo que você acha que é possível, entendeu? A questão é um pouco mais complexa, entendeu? Então, por isso que eu estou fazendo esse estudo da mecânica quântica aqui, se não me engano, esse deve ser o terceiro vídeo sobre mecânica quântica, tá bom? A gente vai avançar bem mais nesse assunto. Tomi Geromuro, felizmente, falar de mecânica quântica, não pode ser para qualquer pessoa, tem que ir aos poucos falando, é verdade, Tomi Geromuro. E principalmente, né, quem, na minha visão, quem resolver falar de mecânica quântica para poder transmitir para outras pessoas, tem que ter sentido, e eu me sinto muito à vontade para falar com vocês, tem que ter sentido a cinteira divina na sua vida. Se não sentiu isso, eu acho que fica impossível falar baseado em leitura, em ver vídeos e tal. a experiência pessoal, prática da coisa, vale mais do que mil livros que você leu, ou mil palestras que você leu. É impressionante, impressionante o contato. Eu sugiro vocês tentarem o contato com tudo, o tempo todo. O tempo todo, você vai sair de casa, você pede para poder te levar em segurança, te trazer em segurança, entendeu? tenta, vocês vão ver que vocês vão começar como meninos, como crianças que estão aprendendo, e vão começar a evoluir. E quando vocês começarem a ver na prática, vocês vão começar a entender como realmente funcionam as coisas na prática. Quando vocês começarem a ter o feedback, esse controle, vocês vão ver. É só vocês fazerem força, começarem a colocar aí na prática, vocês vão começar a ver o resultado. O assunto é bem amplo, pessoal, mas enfim, esse vídeo aqui, essa live aqui, tem esse objetivo, de poder esclarecer. Agradecer aqui o Aloysio Camargo, a Deolinda de Oliveira, o senhor de bola do chuveiro, obrigado. As analogias, as metáforas, vão vindo assim na minha cabeça do nada, entendeu, pessoal? Eu gosto de criar histórias para poder tentar explicar e poder esclarecer. Então, até me perdoe se eu, de repente, contei alguma história meio sem pé, sem cabeça, mas são as coisas que vão vindo na minha cabeça e eu gosto de tentar exemplificar, para tentar facilitar o máximo possível o entendimento, para tentar transmitir aquilo que eu sinto no meu dia a dia, aquilo que eu senti para vocês, entendeu? Márcia Cardoso, graças a Deus você está sendo luz em muitas pessoas. Muito obrigado, Márcia. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, eu sei que já está tarde, eu tenho que finalizar. pessoal, todos vocês conhecem o meu trabalho no canal Baduno Mundo A. Vocês sabem que vocês sabem que eu estou desenvolvendo suplementos, estava até falando com vocês, né? Eu tenho muita história para contar na prática da mecânica quântica, né? Vocês acham que encontrar uma forma que ajude todo mundo, como eu já estou colhendo os resultados, daqui a pouco eu devo botar vídeos lá durante os dias, você acha que fui eu? Você acha que foi? Ah, Tiago, mas você estuda muito, tem muito conhecimento. Sério, você acha que sou eu? Não existe eu, na verdade, só existe o todo, o criador. E tudo está entrelaçado um com o outro. Quem deu as formas, faça isso, coloca isso, foi o próprio criador. Disso eu não tenho, pessoal, disso eu não tenho dúvida. Por exemplo, eu estava com um sentimento de falar assim, pô, a forma ainda está incompleta, eu queria acrescentar mais uma coisa, né? É, 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 e não estou falando isso aqui, pessoal, não me entenda, mas eu sou uma pessoa muito séria, tá? Eu não estou falando isso aqui, porque, para vender suplemento, porque eu nem sei se eu vou abrir isso aí, para começar, entendeu? Eu estou ajudando as pessoas que estão perto, né? A família e tal, então, pessoal, eu sou uma pessoa muito séria nas coisas, não é nesse sentido, entendeu? Pare com esse pensamento de quem tiver, para que esse pensamento mesquinho. Assacine comigo, eu tenho várias, várias histórias para poder contar com vocês, para contar para vocês, né? Eu fui na, eu senti uma situação, surgiu uma situação para poder ajudar a minha mãe que precisava ir no centro da cidade, aí eu fui. E aí, eu já sabia, eu falei, assim, o universo me mandou o centro da cidade à toa, tem algum propósito. Aí eu falei assim, eu vou numa loja ali que vende produtos naturais e tal, e lá vai ter alguma resposta. Pessoal, surgiu uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, e depois eu fui pesquisar, e foi a substância que ficou perfeita, assim, foi sopa no mel. Aí eu tive o sentimento de falar assim, agora a fórmula está completa. Quem fez isso? Só acha que fui eu? Não foi, pessoal. Aliás, não tem, não tem esse ego, né? Falar assim, ah, porque eu fiz, né? Não existe dois eu, só existe o eu todo, e a gente faz parte do todo, a gente está integrado com o todo, entendeu? Mas, enfim, se não eu me empolgo, eu vou falando aqui, né? Eu tenho tantas faladas para contar para vocês, acontece, quase todo dia acontece alguma coisa na prática da minha vida, né? Coisas boas, né? Gabriel, Gabriel Araújo, agradecer a presença dele, a Cátia Campos também está por aqui, né? A Cocita Campos, José Carlos Rodrigues, a Maria Júlia, também está aqui, Serginho Santos diz um comentário, o reino do criador está dentro de nós, introspecção, contato interior direto com ele, isso é algo incomensurável, verdade. A gente tenta, Serginho, tentar usar palavras, né? Eu tento usar histórias e tal, mas não tem como descrever, é impossível, só você tendo um contato direto com o todo. Descrever é impossível, mas eu posso tentar, através de palavras, sugerir a vocês certos tipos de treinamento, né? Digamos assim, para que vocês facilitem esse contato, até seja o mais íntimo, pessoal, não existe você e ele, e tal, a gente fica por conta das coisas do dia a dia, de televisão e tal, a gente fica com um pensamento muito materialista, e a gente acaba esquecendo dessa parte, aí é que está o problema. Só que você ficar mais tempo fazendo força para ter o controle do seu pensamento, para ter as sensações, você mesmo vai começar a ver na prática. por exemplo, você tem uma criança pequena, ela não sabe nada das regras da vida, não sabe nada, está andando, e ela coloca o dedo na tomada e ela toma um choque. Nunca mais ela vai colocar o dedo na tomada, no máximo ela coloca até a segunda vez para ter certeza de ser isso mesmo, depois ela não coloca mais. O dia que vocês, olha uma analogia, até me desculpa, pessoal, o dia que vocês sentirem o dedo na tomada, uma, duas vezes, aí você vai falar assim, ah, agora eu entendi. Então, para muita gente, às vezes está precisando colocar o dedo na tomada, para poder ver na prática como é. Aí depois você vai ter o contato direto, você vai entender, ah, agora as coisas são assim. Aí sua vida muda. Aí você começa a direcionar, você já sabe qual é o caminho. Eu não estou dizendo, pessoal, a questão de ser uma vida coerente, ressonante com a criação, não estou falando, por exemplo, de prosperidade. Você vai se tornar um milionário de hoje para amanhã, não. A prosperidade, pessoal, é uma das coisas. A questão financeira é uma das coisas. Você tem saúde, você tem familiar, você tem evolução. Há uma complexidade muito maior de evolução como um todo, né? Prosperidade é apenas uma delas, entendeu? Uma delas. Mas quando você, é tipo assim, pessoal, imagine que eu moro aqui no Rio de Janeiro e essa prosperidade, olha a minha analogia, né? Vai vendo. A sua prosperidade está lá no Rio Grande do Sul. Bom, agora você já sabe onde está, você já sabe o caminho. Então, você está ali, então eu vou percorrer esse caminho. Só que, para você percorrer do ponto A para o ponto B, leva um tempo. Mas o fato de você saber qual é o caminho já faz toda a diferença. E é isso aí que você vai aparecer na sua vida. Você vai saber onde é o caminho. Depois que você saber qual é o caminho, só você fazer o que precisa ser feito para poder alcançar aquilo que você quer. Seja em qual aspecto você quer melhorar, evoluir e alcançar na sua vida. Entendeu? Agradecer aqui a Kelly Brito, a Nina Rezende. Seja bem-vindo aqui ao canal. a Nina Rezende. Boa noite. Estou aprendendo ainda o que faço para melhorar as vendas. Nina, a questão de vendas é uma junção. É uma junção. Você precisa ter as duas coisas. A cocriação sua e a estratégia certa. Então, o que você vai fazer, Nina? Sugiro o que você vai fazer. Você, primeiramente, primeiramente, você vai fazer o seu pedido. cocriar. Tudo o que você quer. E sentir, mesmo que você não tenha na venda zero, você vai sentir as vendas acontecendo a todo vapor sem problema nenhum. Você já não se preocupa mais com isso. Então, você se sente realizado com aquelas vendas. E você vai fazer esse pedido ao universo, ao cocriador, seja o que for. Já que você já foi pedido e você agora já agradece por ter recebido mesmo antes de receber, então esse problema já está resolvido. Logo depois, você pode perceber, sugiro até que você faça isso antes de dormir. As coisas de como você vai fazer não vai ser lendo. Olha só, escute, provavelmente você já deve saber muito de técnicas, não vai ser isso aí que vai resolver o teu problema. O universo, basta você se sentir, pode ter, Nina, você pode fazer isso hoje à noite. Eu posso te garantir, o universo vai falar com você e vai te dar a resposta aquilo que você precisa fazer. O que você não pode é restringir ao universo. O universo falou, faz X e você fazer Y, porque aquilo é muito desconfortante, aquilo vai ser obrigado a sair da sua zona de conforto. O universo vai te dar a resposta. Faça isso hoje à noite que eu tenho certeza que o universo vai te dar a resposta. E aí você vai colocar em prática e você vai alcançar aquilo que você quer. Isso você pode ter certeza. Tá bom? Maurílio Ávila, boa noite. Antônio dos Pampas, boa noite. Serginho Santos, quem não ama seu irmão quer ver como vai amar o Criador que ele é invisível. Exatamente. E muitas vezes, Serginho, a pessoa não ama nem a si mesmo. Como é que vai emanar amor para o outro? Então, às vezes a pessoa precisa resolver o problema consigo mesmo. É por isso que tem a frequência do ponto zero que eu elaborei para o pessoal só para quem é assinante ali, um grupo fechado ali, onde a primeira coisa que acontece, logo de cara, Thiago, eu tive um sonho total e agora quando eu era pequeno eu era criança aconteceu isso, 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 isso. Eu falei, boa notícia para você. Agora você sabe onde está o problema. Vamos resolver? Existe um ditado que fala assim, problema definido, 50% resolvido. Pessoal, uma das coisas mais importantes é saber onde está pegando. Agora, você já sabe, vamos tratar. Então, às vezes, existem pessoas e pessoas com diversos problemas, às vezes, você precisa resolver um problema interno para começar a fazer a cocriação. Você precisa se livrar disso, a perdoar essas coisas que estão te atrapalhando para você começar a cocriação. Cada um é cada um, cada situação é uma situação. Como eu falei, a questão aqui da mecânica quântica é um aspecto muito amplo, muito amplo, né? Vai de pessoa para pessoa, para casa, para casa, existem outras variáveis que você tem que levar que você tem que levar em consideração. E a mecânica quântica aplicado na prática do seu dia a dia, levando em consideração a dimensão onde está a realidade onde está e a consciente coletiva. Isso tudo tem que se levar em consideração para que você não tenha nem a visão do 100% materialista da vida e nem 100% a visão romântica da vida, dos quadrinhos infantis. por isso, existe uma analogia é o seguinte, você entra no bosque, aí eu pergunto para você, até onde você pode entrar no bosque? Pergunto a vocês, até onde você pode entrar no bosque? Sabe qual é a resposta? Até o meio, porque do meio para lá você está saindo. O que eu quero dizer é isso? Você deve buscar sempre na sua vida em tudo, o caminho do meio. Tudo que você tem de 100% para um lado, ele chega a ser negativo, até, por exemplo, na saúde. Tiago, agora eu vou cortar totalmente a minha alimentação, eu vou ficar só no suplemento, eu não como mais nada, não sei o que, se eu tiver uma roda da família, num rodízio de pizza, não, não vou comer e tal, não sei o que, não é legal. O legal é o quê? O caminho do meio, entendeu? Mas, enfim, deixa eu parar por aqui, porque eu me empolgo, já são 8h30, né? Agradecer aqui o Murilo Lávio, já falei, Evander Lima, Gilson Carlos, João Elma Bittencourt, aí eu já não posso mais ler, tá, pessoal? Já estourou o horário aqui, eu preciso ir embora. Maria dos Santos, agradecer a Maristela, e o chat pulou aqui, meu Deus, o chat pulou. Agradecer a Maristela Guedin, a Gislaine, pessoal, infelizmente não dá mais para ler comentário, tá, o horário aqui já estourou, já estourou o comentário. Denise Xavier, a Marley Alcântara, a Vilma Saraiva, todos sejam bem-vindos, quem não conhece o canal, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, tá? Aqui, de semana a semana, vai ter lives falando sobre mecânica quântica, isso aqui faz parte de um estudo, o estudo da mecânica quântica. Existe outros, isso aqui é uma série, existem outros vídeos que já foram postados nessa série do estudo da mecânica quântica, eu só estou dando continuação, tá bom? Vilma Saraiva, Aire Xavier de novo, Valcelia Aparecida, Serginho Santos Armin, já falei, Gerardo Ferreira, deixa eu ver se não esqueci ninguém, a agradecer a Rosandra Maria também, muito obrigado a Rosandra também pelo carinho estar presente no grupo também, aliás, tem muita diferença no mundo, a Kátia, enfim, pessoal, para não ser injusto com ninguém, eu quero agradecer a presença de todos, tá? Muito obrigado pelo carinho, pessoal, o que eu estou falando, o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma coisa de coração, entendeu? É uma coisa que eu vivencio e eu estou compartilhando com vocês, entendeu? Não é uma pessoa aqui com ar de autoridade, que quer ensinar a gêmea de vida, não, não é isso, pessoal, eu sou exatamente igual a vocês, sou uma centelha divina igual a todos vocês, tá? A única coisa, pessoal, é que eu tive algumas experiências e estou compartilhando com vocês, eu queria que essas sensações boas que aconteceu comigo aconteçam com vocês, por amor realmente ao próximo, de repente para quem está me vendo aqui não me conhece como eu sei, eu sempre peço a orientação do Criador, então eu não tenho dúvida que certas vezes o Criador me usa e me usa a palavra para poder ajudar geralmente você que está me assistindo, né? Quando as pessoas, né? Isso não sou eu, isso não é mérito para mim, isso é mérito para o próprio Criador, não tem mérito nisso, né? Muita gente me fala, Thiago, só de falar contigo já a minha doença foi embora, então não tem nada a ver com isso, quem tem a ver é o Criador, é ele, entendeu? Só existe ele, não existe mérito, não tenho eu, tudo é por ele, tudo ele que dá as dádivas, o raciocínio que eu tenho para poder estudar medicina e fazer as coisas, é ele que deu, como dá para vocês também, não tem diferença entre eu, são todos irmãos, entendeu? São todos iguais, entendeu pessoal? então assim, eu só quero compartilhar, compartilhar essas experiências de quem estudou, quem estuda mecânica quântica, quem vivencia isso na prática, entendeu? Pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo carinho de todos, aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux, um abraço a todos, e o que o Criador abençoe todos vocês, até a nossa próxima live aqui, nosso estudo aqui bonito, aqui da mecânica quântica, eu espero que essa mensagem aqui, tenha vindo de encontro a você que está me assistindo, e tenha pelo menos ajudado, e esclarecer, a pelo menos tentar uma forma diferente de pensar, e mudar a sua vida da forma como você quer, tá bom? Gratidão a todos, tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.